Música Quem fez? Quem fez o café hoje? Que lindo, amor Não tô agora Olha o brinco novo que vocês me deram Que coisa Música Olha a gente já posicionado pra gravar Com Beto, Marcelo Tudo bem? Iê, iê, né? A gente vai falar sobre filmes Música 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 Gente, olha que coisa Muitos de vocês Nunca nem viram isso, né? Olha que loucura Aqui na TubeLev é muito legal A agência é linda Música Música Aí você vê no vídeo Dá tudo bonitinho Você olha por trás aqui, ó Uma tá no celular aqui O outro tá comendo aqui Balinhas finas escondidas Tá vendo? Por trás da gravação É assim que funciona Mas tá trabalhando, meu porra Aqui, ó A galera trabalhando aí muito, né? Eu tô comendo nátil agora Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração A gente vinha aqui pro feeling, amanhã é feriado E as meninas bombando, elas trabalham amanhã, viu? Vou fazer tudo que eu tenho direito Porque amanhã a gente viaja e sempre aqui no melhor lugar do mundo, minha segunda casa Não, é bonitinho, vai Adri Mas você vai deixar bonitinho então, né? Tá bom Tava muito feio Vai fazer milagre Bom dia Eu ia gravar, ela me copiou Ah, que difícil Eu ia gravar, ela foi lá e começou a gravar Olha pra mim E fica me zoando aí Olha aí Não tem linguinha? Olha isso, a gente tá gravando e teve um ataque de riso Estamos aqui já há 40 minutos esperando Acabamos já com o Nath aqui Isso aí Hoje eu vim aqui no Mágico Léo Herr Grande Léo Herr Manda um abraço aqui Parece que já tem fã que é seu fã, hein, Léo? Sabe disso, né? Que bom, hein? É isso aí Eu sou seu fã Eu vou explicar pra vocês Eu tenho que vir aqui De quanto tempo, Léo? Mais ou menos 20, 20 dias De 20, 20 dias Só que daí Tudo corrido e tal Demora um mês Um mês e meio Aí eu venho aqui E aí Fico levando pro chão de orelha do Léo E aí como vocês sabem Eu faço progressiva Só que com essa demora toda Vai saindo a progressiva Aí fica difícil demais arrumar o cabelo E aí o que eu faço? Fico saindo de boné Pode ver Dos stories pra cá Eu tô saindo muito de boné Tchau E aí . 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 gente, olha essa pipoca um milhão e meio de seguidores Flávia Viana amor, você não fez a entrada no momento certo agora sim, com vocês que já pagou a luz um milhão e meio de seguidores Flávia Viana que animação Flavinha estava me perguntando por que eu uso filtro nos meus vídeos eu acho muito desperdício se fazer vídeo e não usar aquele filtro bacaninha que está aqui e não sabe o que eu uso filtro bacaninha porque eu acho que já não vou usar aquele filtro bacaninha e não sei se é feia mas não vai conseguir eu acho que não sei se é feia um milhão e mais e não sei se é feia eu acho que as vezes